Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar do Grêmio que está sondando zagueiro palmeirense. A gente tem também, rapaziada, a dura sequência do Palmeiras no Brasileirão. Olha só, boa notícia para o Abel. Tem retorno importante e opção para o ataque. É, rapaziada. E quem é o árbitro de Grêmio e Palmeiras? Mais do mesmo. Carta na rede. Muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão? Vem comigo? Então roda a vinheta. Salve, salve, porcada. Como vocês estão, rapaziada? Eu estou muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Graças a Deus, rapaziada. Obrigado pela sua presença, pelo seu like. E também, rapaziada, por você estar aqui. Não esquece de se inscrever, que é muito importante. Pense em assistir o vídeo inteiro. E aqui, você também acompanha muitas infos, rapaziada. Pessoal, recado bem rápido da paróquia. Essa semana tem Palmeiras. Tem muito jogo aí. Já vai vir Libertadores novamente. E o Campeonato Brasileiro aí a todo vapor. Então tem o 1xbet. A rapaziada do 1xbet colocou esse cupom aqui que vocês conseguem aí dobrar o seu primeiro depósito. Show, né? Se você colocar R$50,00, irá R$100,00, R$100,00, R$200,00, R$400,00 e vai indo embora. Rapaziada, o 1xbet é uma das casas mais seguras e garantem a sua premiação. E o melhor de tudo, eles patrocinam o Barcelona, o Chelsea, o Liverpool, o Campeonato Brasileiro e também o Campeonato Italiano. Então, cara, é certeza que você recebe aí a sua grana. Não se esqueça. Use com sabedoria. Não torre, não gaste, não jogue aí grana que você... Que é grana comprometida, grana de conta. É uma brincadeira e é para maiores de 18 anos sempre. Beleza, meu povo? Então, bora falar de Palmeiras? Então, vem comigo, rapaziada. Pessoal, vamos começar aqui falando da arbitragem, né? Então, o Bruno Arleu, é isso mesmo. Bruno Arleu, velho conhecido nosso, apitará Grêmio e Palmeiras nessa quinta-feira. Jogo muito importante onde o Palmeiras está na correria, está na luta aí para conseguir chegar próximo do foguinho, né? Mais próximo do Botafogo. E o Bruno Arleu, ele é um velho conhecido, rapaziada. Em 2021, naquele jogo contra o Galo, ele deu aquele cartão amarelo ridículo para o PK. Vocês lembram que o PK hoje está no Botafogo? E ele deu aquele cartão amarelo onde o PK escorregou e acertou o jogador do Galo. E ele acabou dando o cartão amarelo nessa jogada para depois ele ser expulso. Então, é um lance que eu sempre digo, né? O sem querer também é falta. Só que nesse lance foi muito diferente do sem querer. Você vê que foi uma escorregada mesmo ali do lance. E o PK acabou tomando o cartão. Eu sei que os árbitros, eles sempre vão ter aí uma parada que sempre vai ter um erro. Sempre vai ter alguma coisa que vai incomodar todo mundo. Sempre vai ter um erro contra o Palmeiras, contra outros times. Mas é um absurdo, né, rapaziada? Então, o Palmeiras já tem aí um velho conhecido. E a gente tem que ficar muito esperto porque isso daí acaba prejudicando em um erro. Principalmente, né, porque não teve ontem o pênalti para o Grêmio e talvez aí pensem em recompensar no jogo do Palmeiras. Aquele pênalti lá, cara. Eu não vou nem entrar... O jogo de ontem do Grêmio, do Corinthians e Grêmio, eu não vou nem entrar em méritos que... Ah, estão sempre ajudando os caras fazendo isso, aquilo. Não é isso. Não é isso, rapaziada. A questão aí é que a arbitragem é ruim no geral. É ruim no geral. Outro dia, no jogo do próprio Corinthians, os caras deram uma falta no meio campo que não houve contato. Caíram os dois jogadores. Eles não se encontraram. Eles escorregaram no gramado. E o juiz deu falta para o Goiás. Os jogadores do Corinthians falaram, mano, é sério isso? E é, é sério. E foi isso que aconteceu. Então, a gente vê que é ruim para todo mundo. Para alguns, são piores. Isso é claro, tá? Rapaziada, coloca a sua opinião aqui. E agora eu queria falar, então, do Campeonato Brasileiro e a dura sequência do Palmeiras para esses dias. Então, o Palmeiras vai enfrentar aí o Grêmio, quinta-feira, jogando fora. Aí, de semana que vem, vai ter o jogo da Libertadores. E depois, o Palmeiras enfrenta o Bragantino, também jogando fora. Aí, depois, jogo da Libertadores, Santos em casa, Galo. Então, tem muito jogo aí. A sequência do Palmeiras é difícil, é dura. Mas a sequência do Botafogo, uma hora, fica também bem complicada. O Botafogo caiu de rendimento. É um time que eu não vejo com toda essa qualidade. É um time que joga certo. Tá jogando certo. Mas quando eu paro para analisar peça por peça, isolada, ali jogador por jogador, eu ainda sou mais Palmeiras. Não tirando o mérito do Botafogo. A gente não pode. O que o Botafogo tá fazendo, cara? Tá jogando um bom futebol. Tá conquistando seus resultados. Sei lá quantas partidas sem perder. Os caras ficaram. E não é à toa. Não é à toa. Só que aí a gente vê que tiveram uma derrota antes da parada da FIFA. Já voltaram. Tiveram outra. Então, isso daí acaba pesando até mentalmente dos jogadores. E eu falo pra vocês. Quem é que tem que segurar a onda? O time que tem que segurar o time, que tem que pontuar o time, que isso, aquilo é o Botafogo. O Palmeiras tá fazendo o papel dele, disputando libertadores, disputando tudo, correndo e jogando o campeonato brasileiro. Então, precisa disso. O Palmeiras precisa também dessa falha deles. E pode acontecer, rapaziada. Pode acontecer. A gente cansou de ver jogo, time que tá na ponta da tabela, pegando um time de meio de tabela e os caras aí perdendo. Isso daí acontece. O futebol é assim. Por isso que a gente ama esse esporte, né? Mas eu acredito que dá pra chegar. Sete pontos e tem um confronto direto. E lá e lá. Tudo bem, é no Nilton Santos. Mas é um confronto direto. Não é verdade? Rapaziada, é o seguinte. Então, ótima notícia para a Abel Ferreira. Isso mesmo. Então, o Abel, ele teve o retorno do Luiz Guilherme, rapaziada. Isso mesmo. O Luiz Guilherme, que tava vindo jogando pro Palmeiras, ele já tem sete partidas como titular. Estava virando uma das opções dentro da CEP. Porém, o jogador se lesionou. E o João Paulo Sampaio anima muito, né? Que eu vi entrevista dele, ele comentando sobre isso. Ele se anima muito, junto, pensando no Luiz Guilherme. Porque ele já falou, o Luiz Guilherme jogou muito com o Hendrick. Então, os dois têm aquele feeling. Tanto que ele ainda compara, né? Luiz Guilherme e Hendrick com o Batman e Robin. Então, é bem legal. É um retorno importante. Jogador aí de 17 anos. Que tem tudo. Tudo pra ajudar a gente. Opção que pode virar também na posição do Dudu. Dependendo como ele tá voltando. Meu, tá voltando? Se mata de treinar, cara. Entra no físico. Deixa em dia. Treina. Treina a cobrança de pênalti. Treina em escanteio. Treina a falta. Treina tudo, gente. Treina três horas por dia. Coloca ali o seu melhor que vai dar certo. Eu tenho certeza. Tenho certeza, Luiz Guilherme. Você pode ser o cara que vai desbancar tudo. Pode fazer o gol, sei lá, velho. A bamboneira. Pode mudar toda a história do jogo. Por isso que eu acho que o Palmeiras realmente tem que ficar muito... O palmeirense, né? Tem que ficar muito feliz com essa notícia. Porque é um... Cara, é um reforço que a gente tem. Das opções. Breno Lopes. É um reforço que a gente tem hoje dentro da CEP. Tá? Rapaziada, agora... Notícia de última hora, hein? Notícia de última hora. Ontem eu trouxe a informação de clube mexicano que teria se interessado pelo Luan. E o Luan teria até, cara, gostado aí de sair do Palmeiras. Porque poderia ser titular em outro time. E aí a Leila e o Palmeiras bloquearam aí. Nem quiseram ouvir a proposta. Só que outro time do Brasil está interessado no Luan. E é o Grêmio. O Portalupe. Já colocou o Luan numa lista de possíveis negociações que poderiam acontecer no Grêmio. Possíveis sondagens para entender como está funcionando o Luan. O Luan, sem sombra de dúvidas, cara. Por mais que o jogador fique aí dentro do clube campeão. Mas ele é banco de reserva. Isso daí, né? O cara quer estar jogando. O cara quer estar em evidência. Tudo isso. O Luan precisa ter realmente aí uma conversa com o Palmeiras. para colocar as suas expectativas. O Palmeiras colocar as expectativas dele. Porque é importante ter o Luan. Ontem mesmo eu falei. O Luan é um dos alicerces desse time. Um jogador de confiança do Abel. Até meu também. Quando o Luan entra, eu sei que ele vai fazer uma boa partida. É difícil. É que nem a gente fala. O raio cair duas vezes no mesmo lugar, né? É difícil. Pode cair aí em questão de erros. Mas é difícil. Então é por isso que eu espero que o Luan aí permaneça no Palmeiras mais para frente quando abrir a janela de negociação. Porque é um cara novo. É um zagueiro bom. Bicampeão da Libertadores. Então, isso tudo, mano. Não tem o que falar. O cara tem um currículo razoável. Razoável não. Um bom currículo, né, gente? Pelo amor de Deus. Fechou, rapaziada? Pessoal, você que assistiu o vídeo até o final, curtiu, se inscreveu, deixou o like. Vem comigo. Tamo junto. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Avante palestra. Então, falhou!